A guerra contra o crime precisa ser vencida primeiro no campo das ideias. E a primeira ideia a ser derrubada é a de que o criminoso é uma pobre vítima que assalta, mata, estupra, porque não teve oportunidades, porque é uma vítima da sociedade. Se acabarmos com essa ideia, todo o resto acontece como consequência. Hoje, no Brasil, existe uma grande quantidade de pessoas e entidades que vivem de espalhar essa ideia. Na maioria dos eventos sobre segurança pública, não se quer discutir polícia, nem código penal, nem prisões. Você chega ao cúmulo de dizer que essas coisas não são importantes no combate à criminalidade, que o importante é combater a exclusão social. Exclusão social não causa o crime. Pobreza não causa o crime. Em 1980, o Brasil era um país muito mais pobre do que é hoje. Em 1980, o PIB per capita do Brasil, que é uma medida de riqueza, era de 2 mil dólares. No ano passado, o PIB per capita chegou a 8 mil dólares. O Brasil ficou muito mais rico. Mas em 1980, o Brasil teve 12 mil homicídios. E no ano passado, o número de homicídios foi de 60 mil. A pobreza diminuiu, mas a violência disparou. Crime não tem nada a ver com pobreza. Nos últimos anos, a renda média no Nordeste aumentou 30%. Os índices de criminalidade dispararam. Pobreza não tem nada a ver com criminalidade. Muita gente diz, olha as favelas, essa é a prova de que pobreza gera crime. Mas é justamente o contrário. Se você for numa favela, você vai ver milhares de pessoas que lutam diariamente com a falta de oportunidades, com a pobreza e com a falta de educação. Mas só uma pequena minoria delas fez a escolha pelo crime. Pobreza não causa crime. Crime é uma escolha do indivíduo. Se a sociedade não enxerga o problema dessa forma, ela não vai conseguir prender e condenar os criminosos, que tornam a nossa vida um inferno. A guerra contra o crime precisa ser vencida primeiro no campo das ideias. Jamais fique calado escutando alguém dizer que o criminoso é uma pobre vítima que não teve oportunidade. A guerra contra o crime é um inferno que não teve oportunidade.